Vamos então para o gráfico semanal do índice, para ver a tendência pelos indicadores técnicos baseado no sistema de negociação triplo-screen de Alexander Helder. Vamos então estudar os indicadores técnicos. Pois bem, primeiramente, a banda de Bollinger. Ah, é o preço? O preço está acima ou abaixo da média móvel? Quem é o Keltner? Keltner é uma pessoa que escreveu, desenvolveu um indicador técnico que usa bandas com desvio padrão, tipo banda de Bollinger, só que num formato de cálculo diferente. Geralmente, eu uso a banda de Keltner, num gráfico de um minuto, com amplitude de 60. Um desvio de 2, que eu aprendi com Leandro Martins. Mas isso é uma outra história, tá? Não é para agora. Preço acima da média móvel, mostrando alta. E como está? Coitado no MACD. Perdido no mapa? Tadinho. Está perdidinho. Está perdido. Não sabe nem para que lado corre, olha aqui. Olha a confusão que está isso aqui, então? Mas é positivo. Então, vem comigo. Preço acima da média e o histograma positivo. A força compradora está presente aqui, um tique. Olha o tique aqui da força comprador. Fraquinho, tadinho. Vamos dar um Nescau para ele, né? Está compradinho, então? Dois apontando para cima. Bem tímido aqui. Portanto, qual é a tendência do gráfico semanal do índice? Alta ou baixa? Sérgio Zimmer chegando. Boa noite, Zimmer. Maravilhoso. Ghost of the Dawn Crew. Boa noite, Mister. Você é o bálsamo nessa queda. Eternos agradecimentos. Estamos juntos, né? Né, Fernando? Oh, dó. Matheus Vieira não ganha nem frango. Não ganha nem frango em Kermess. Amanhã vou ganhar sorteio maravilhoso. Vamos, Matheus? Wilson Santana fez três causas no canal de Kelton. Hoje. Parabéns. Obrigado, Tata. É alta, né? Exato. Tendência de alta para o índice gráfico semanal. E no gráfico diário? Preço acima ou abaixo da média móvel. Antes? Perdão, tá? Ótimo. Antes, removendo os indicadores técnicos, a análise clássica tem que dar o mesmo resultado para estar com as informações convergentes. Então, observe aqui no semanal. Como é que estamos aqui? Em um canal de... 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 Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! No canal de alta, né? Confirmando os estudos dos indicadores técnicos, tá? Legal, né? Estão. Muito legal. Show. Agora aqui está em alta a média e o estocástico. Comprado, vendido ou neutro na posição que está. E suas médias também estão assim. Tipo uma gravata. Obrigado, Tata. Maravilhosa você. Passando as informações importantes aí no chat. O MACD está neutro. As médias estão cruzadas, uma para cima e uma para baixo. Mostra neutralidade. Então, preço acima da média móvel, MACD neutro. Temos divergência entre os indicadores técnicos. Portanto, o resumo da tendência do diário. Alta, baixa ou faixa de negociação? 10 horas em ponto. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho. Faz 13 graus no litoral catarinense. Faz frio, chove. Está muito frio. Como é que está o clima e a temperatura por aí? Vocês estão gostando de estudar? Os novatos, principalmente, fraldinhas na área. É faixa. Para o gráfico diário. E alta, hein? Já mudou o cenário, hein? Esse cenário aqui mudou já, hein? Esse cenário diário já mudou, hein, galera? O MACD é para mostrar a força entre compradores e vendedores. Está calor por aí? Está calor, né? Lembramos que nós estudamos o índice. Ele é um índice que mede a força do dólar americano frente a uma cesta de seis moedas estrangeiras. Ele foi criado em 1973 pelo Federal Reserve. a gente está descontraada em inglês. Então, o que é o cesta? A gente está no cesta. O que é isso? O que é o cesta? 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 Tchau, tchau.